Gente, tudo bem? Estou aqui porque eu preciso, preciso mostrar pra vocês esses dois vestidos maravilhosos que eu comprei na Shein. Ai, são aqueles perfeitos que ficam muito, muito certinhos, muito bonitos, realçam, valorizam demais. Mas antes disso, bebê, muito prazer, seja mais que bem-vindo e bem-vindo ao canal. Eu me chamo Jaqueline e estou aqui com mais um vídeo com os vestidos que eu comprei da Shein, que eu estarei provando e mostrando cada um deles. Gente, são demais, é sério mesmo. Mas se você estava aí a passear pelo YouTube, estava aí passeando, vendo notícias, muitas informações e apareceu essa pessoa aqui na sua frente. Já se inscreve no canal, bebê. Poxa, não custa nada. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative suas notificações para não perder nenhum vídeo mesmo. Agora, aqui embaixo, na descrição está tudo sobre essa pessoa aqui, tudinho, 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 tudinho mesmo, tá certo? Tudo que você quer saber. Eu tenho outros canais, tá certo? Eu tenho outras redes sociais, tudo que você queira saber está na descrição, tá bem? Então, gente, chega de blá blá blá, chega de papo. A gente não se ama muito, não sei por qual começa, é por esse, é por esse. Eu só sei que são lindosas, são demais, gente. Eu garanto a vocês que vocês vão gostar de você, já que realmente ficou show de bola, combinou com você, deu aquele tchan. Eu sei que vocês vão gostar porque vocês gostam das minhas escolhas. Difícil, eu erro. Assim, às vezes, eu dou umas erradas, mas de dez, eu acho que eu acerto nove, não acha? Eu acho também, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por esse aqui, né? Pelo rosinha. Sabe, um zebradinho? Rosa com preto, gente. Gente, começando pelo tecido, que já é maravilhoso. Já amei o tecido, gente. É muito bom. A cor nem se fala, né, gente? Porque olha só, né? Olha aqui que massa que fica essa cor, que lindo! Essa cor poupida é comigo, né? Bom, gente, olhando assim, ele é muito confuso, né? Fala a verdade. Olha isso daqui, assim, você não tá entendendo, né? Ai, como é que vídeo é esse? É muito confuso. Mas, no corpo, vocês vão ver que ele é show de bola, tá? Aqui é a parte da frente dele, que você pega essa parte da frente, aqui assim, transpassa aqui e fica tipo um X aqui na frente, entendeu? Fica um vãozinho na barriga aberta, bem legal. Eu achei muito legal essa parte aqui, ó, que tem uma regulagem, que você pode regular a altura. Se você quer saia, no caso, a parte de baixo é mais curta, mais compridinha, fica muito, muito bacana esse detalhe aqui e já dá um charme, né? Já dá aquela delicadeza. Tem todo o acabamento aqui por dentro, tá? Aqui essa cor, no caso, né, é tigradinho, por dentro é uma cor de tecido clarinha, mas você consegue perceber o tigradinho. Aqui é assim, o acabamento dele. Tá até a etiquetinha aqui da Shein, que eu vou ter que tirar, tá bom? Tem um tamanho médio. Eu uso tamanho médio, né, gente? Aqui vale 38, 40. Então, esse tamanho que eu uso, tá bom? Às vezes rola um P, assim, na parte superior, dependendo do vestido, mas embaixo tem esse tamanho médio. 38, 40. Então, gente, olha só, eu gostei bastante a parte de trás dele. Vai ficar as costas abertas, assim, vai ficar estranho de entender, mas ele vai ficar bem justinho, bem colado. Fica muito, muito bonito. Eu gostei bastante desse modelo da Shein. Gente, é sério mesmo, eu gosto muito desses modelinhos. Agora, final de ano. Saí, né, gente? Verãozão, tá aí. Essas peças lindas demais. Gostei desse daqui. Agora, vamos pra esse outro aqui. A gente é preto, né? Como eu ia fugir! Como eu ia escapar do preto, gente? Olha aqui tudo. Não, isso aqui é demais. Olha isso daqui, gente. Olha quanta abertura linda que tem esse vestido. Eu tô tentando aqui. Gente, olha isso. Vocês estão vendo? Ele é todo com aberturas de amarrades da parte superior e vai até a saia, gente. É essa cordinha pra regular o tamanho da abertura, né? No caso, gente, é demais. Eu gostei muito. Já começa pela cor, né? O tecido também é muito boa. A qualidade é boa. Não é um tecido ruim, certo? É bom. Pelo valor é bom, óbvio. Esse aqui também é um tamanho médio, como eu falei pra vocês, que vale é o 38. Essa etiqueta gigante eu vou ter que arrancar fora. Então, gente, esse aqui já é de alcinha normal aqui. Eu gosto também bastante porque realça marquinha. Colocar vestido, regatinha, blusinhas de assim, ó, com essas alcinhas de regata normal, eu gosto bastante do que esse aqui de costa nadador porque realça marquinha, né? A marquinha fica parecendo. Eu acho muito bonito. Se não acha, comenta aí quem gosta. Eu acho demais, eu acho muito lindo, né? E aí, isso aqui ajuda bastante. Aqui a parte de trás dele, que é lisa também. A gente vai ficar muito certinho as curvaturas, tudo, gente. Ai, eu tô louca pra provar essa peça e mostrar ela pra você, gente. Eu gostei bastante mesmo. Um vestido lindo, 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 lindo. Toda a costura, um acabamento aqui, ó, mas tem essas cordinhas que são despichadas, tem uma elasticidade boa que você consegue controlar, né, gente? Gostei bastante desse vestido da Shein. Show de bola. Então, chega de papo, chega de enrolação. Vamos pro que interessa. Eu vou tá provando esses dois modelinhos. Eu quero saber de vocês qual combinou mais comigo, qual ficou mais a minha cara, qual vocês acharam já que tá demais esse vestido rosa, esse vestido preto. Comenta pra mim que eu quero saber qual vocês literalmente acharam que ficou lá. Ficou jóia já que tá show de bola. Você ficou legal nesse? Ficou legal naquele? Ficou legal nos dois? Ficou bonita? Não ficou? Comenta pra mim. Quero saber sua opinião, tá certo? Então, chega de papo. Vamos ver como é que eles ficam? Vem comigo, bebê. Tchau! Tchau. 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 Então, gente, qual foi o favorito? Foi o preto? Foi o tigradinho, né? Acho que não, o zebradinho. De rosa com preto. Comenta pra mim qual dos dois vocês acharam demais e curtiram bastante. Diga a sua opinião, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham curtido e gostado desses vídeos. Essas peças maravilhosas e lindas e incríveis que eu deixei, né? E curtir, que eu vou estar criando muita coisa legal com eles, pode ter certeza, tá certo? E é isso, gente. Um beijão da Jaque e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, ativar as suas notificações, se inscrever no canal. Poxa, não custa nada, 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 nada. Sério mesmo, tá bom? Um beijão da Jaque e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.